Oi, gente! E aí? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Eu tô aqui super ansiosa pra gravar esse vídeo. Tô aqui na casa do meu namorado, então vou gravar aqui mesmo, nesse cantinho. Vai aparecer ali atrás muita claridade, mas é a parte mais clara da casa e onde eu posso gravar sem nenhum barulho. Chegou pra mim, eram três pedidos e eles mandaram tudo num só. Então, assim, eu acho que aqui deve ter mais ou menos 19 produtos e eu vou abrir com vocês porque ainda não vi, tentei resistir, chegou faz uns dois dias e eu falei, enquanto eu não tiver mais ou menos com o tempo pra gravar o vídeo bem gravadinho, eu não vou gravar. Gente, eu estou apaixonada pela tema. Fiz outro pedido que vai chegar com 39 produtos. Tô super ansiosa. Então, assim, pra mim, vale muito a pena. São muita coisinha de casa legal. Não sei se eu vou conseguir lembrar os preços das coisas que eu paguei, mas eu vou deixando aí, eu vou colocando os valores junto com o produto que eu vou mostrando. Porque eu não vou falar preço porque eu vou falar às vezes, Ah, foi dois e quarenta e sete. E não foi, foi um quarenta e sete. Então, por exemplo, assim, não lembro porque esse foi o meu segundo pedido que eu fiz e dei o três paquetes diferentes. Então, assim, eu vou abrir. Esqueci de subir uma tesoura. Não tem uma tesoura aqui em cima. Então, assim, teve muita coisa que vale a pena mesmo. É... Eu vou mostrar assim. A primeira coisa foi essa, é... Pra você colocar as roupas, como eu estou de mudança, eu estou me mudando aqui pra casa dele. Então, a gente tá com um pouco de... Não tem muito espaço. Então, assim, eu tenho muita roupa, muita camisetinha. Então, assim, eu vou comprar pra poder organizar. Gente, é grande. Eu pensava que era mais pequena. Mas é grande. Olha aí como que ela é, o tamanho dela. Olha o tamanho, ó. Então, assim, pra colocar calça jeans, e ela tem um ferro aqui, eu vou deixar os códigos, os links, e também tem aqui, ó, pra gente colocar. E você pode empilhar uma em cima da outra. Ela tá laçadinha ainda, porque não tem como eu estirar ela aqui pra mostrar pra vocês direito. Mas, assim, olha como ela é. Você coloca calça jeans todas dobradinha, camiseta, e ela é bem grande, gente. Ela é mais de um pau, não? Então, assim, vale a pena. Eu comprei essa. Comprei essa outra. na corcinha. E também comprei outra. Que essa aqui parece... Meu pai amado, eu comprei pra um monte. Eu vou só olhar, não. Comprei, gente, olha isso. Eu comprei aqui três. E... Vale, cara. E aqui, outras duas mais. Então, assim, cinco organizadores. Eu acho que essas três foram mais baratas do que as outras duas. Eu vou colocando o preço pra vocês verem. mas... O tamanho é igual? Não. Você vê, ó, que esta é maior. Então, essas são mais grandes que as outras, mas são da mesma marca. Então, eu não vou abrir. E essas outras são bem grandes. Não sei como que eu vou colocar. O osso já tá bravo falando assim, tá enchendo minha casa de traste. Ai, que bonito. Isso aqui é um leg que eu comprei. Eu acho que é um short. Gente, acho que foi dois. e quarenta e nove. Esse short. Ah, não. Essa é a leg. Ah, é a leg. Ela é uma leg. Foi bem baratinha. Não foi cara. Eu vou colocar o preço pra vocês verem. O tamanho dela. Gente do céu. O material dela é muito bom. Olha isso. Daquelas de bumbum. E o valor dela. Só que eu acho que eu tinha comprado uma preta. Então, por isso que eu tô estranhando. A cor dela. É... É um tamanho L, tá? Um tamanho G. E o material dela é muito bom. O que mais tem pra cá? Ah, tá. Essa aqui. Vocês verem aí. Eu vou colocar como é. Vou colocando as fotos. Ela é uma bolsa. Como a gente... V... Vou na viagem. A gente... É... Está um tempo aqui. Um tempo lá na minha... Na mãe dele. Então, assim. Isso aqui pra mim. Carregar. Minhas... Sapatos. Roupa pra... Pro dia a dia. Roupa de trabalho mesmo. E, gente. Isso aqui foi muito baratinho. Eu acho que foi... Menos de dois euros. E... Ela... Ela é um tecido bom, tá? Ela é fininha. Você vê que ela é transparente. Mas, ela é um tecido bom. E tem um bolsinho aqui na frente também. E tem aqui também. Até mesmo pra ir pra academia. Levar... Levar... Pra ir pra academia. É... E... Ui, só que ela veio com defeitinho aqui, ó. Ui, gente. Ela veio com defeito. Olha aí. Ela tá abrindo aqui, ó. Ó. Tá vendo? Então, essa aqui... Eu vou ver como funciona a devolução. E eu vou devolver. O que mais? A cadeneta... Do... Pra juntar dinheiro. Pra... Fazer o orçamento. Das contas. De dívida. Então, assim. Eu vi muito isso. No TikTok. E eu gostei muito. E aquela cadenetinha que vem, ó. Vem com todos os sobrancinhos pra você guardar o dinheiro. E aqui, pra você anotar. E aqui vem também essas etiquetas. E ela é assim. É aquela cadenetinha de você... Guardar dinheiro. E eu acho que o preço dela foi três e pouquinho. Vou colocar no preço aí pra vocês verem. Tudo certinho. O seguinte que eu comprei foram essas quatro presilhas. São bem grandinhas. Eu também imaginava que elas eram menor. Ui. Deixa eu conseguir abrir. Veio quatro, tá? Mas, assim, são boas. Veio uma beige, uma preta e uma marrom. E essa, tudo no mesmo tom. O que mais que eu comprei aqui? Não sei o que é. Vou abrir com vocês. Gente, vem tudo muito embaladinho. Muito mesmo. Ah, tá. Outro produtinho desse. De raspar. Gente, vale a pena, tá? Vou até mostrar pra vocês como funciona. Pra quem tem esses abrigos... Eu tô vendo aqui. Pra quem tem esses abrigos de... Das ara, que são de... Não sei como que é esse tecido. É... Ele raspa, raspa mesmo. Então, assim, ele limpa. Tira o... Esse espelhinho que fica no abrigo. Ele tira tudo. Essas bolinhas que vai criando, ó. Então, assim, pra mim... Eu comprei um pra deixar aqui e outro pra levar lá pra minha sogra. Que eu tenho roupa lá também. Então... Porque... Muito bom. E foi 90 centavos. Deixa eu ver o que eu tenho mais pra cá. Ah, outra leve. Não, acho que é um short. Que também foi 2,47. Isso eu acho que eu tô seguro. E foi 2,47. Ah, ele é um pouco curtinho. Mas... Eu comprei mais esse aqui mesmo pra estar aqui em casa. É... Mal o tecido dele, gente. É muito, muito, muito bom. Ai, saiu muita luz. Agora eu vou tentar ficar aqui pra vocês. Pra não aparecer tanta luz. Então, assim, o tecido dele é bom. Eu tô vendo uma linha aqui. E o precinho, 2,47. O que mais? Ah, esse aqui eu comprei pra dar de brinde pras minhas clientes. Dos biquíni. Pra aquelas que sempre compram pras clientes fiel. Então, é um kit de brocha. Gente, acho que foi muito barato. Acho que foi 47 centavos. Ou foi 57 centavos. Vou mostrar ele aqui. Mas eu vou mostrar. São mini brochas, tá? Aí eu vou mostrar ele pra vocês aí. A Bia tinha me dado um. A Bia tinha me dado um dele. E é muito bom. Vou mostrar uma foto dele real. Pra vocês verem como ele é. Eu acho que eu comprei mais de um. Deixa eu conferir aqui. Olha, eu vou abrindo. O que eu fui abrindo eu vou mostrando pra vocês. O que eu comprei dois. Que eu lembro que eu tinha comprado dois em paquetes diferentes. Foram esses. Essas maquininhas de afeitar. Que elas são igualzinha da Benji. Então, assim. Elas têm. Eu vi muita. Resenha dela. Eu comprei um paquete pra mim. Esse outro paquete pra Bia. Ela tem esses de realzinho aqui, ó. Igual. E o preço dela. 2,47. O que mais? Comprei. As esponjinhas. De maquiagem. Comprei. Eu não recebi o 4. 4 esponjinhas. Vou deixar o preço aí pra vocês. Porque eu não lembro quanto você paga. Comprei esse aqui. Que eu nem sei o que que é. Ah, gente. Esse aqui ele é pra fazer vácuo. Pra fazer... Pra você fechar os produtos quando você compra. Por exemplo, o arroz. O feijão. Você vai lá e lacra ele. Então, assim. Ele veio pra isso. Não sei se funciona. Vou ver se funciona. Vou fazer o teste depois. E depois eu falo pra vocês. Não lembro o preço. Vou deixar aí pra vocês verem. E aqui também outro. Que é pra tirar aquelas bolinhas dos... Dos resseis de tricô. Que você conseguiu abrir. Ai, não consigo abrir, gente. Aqui você passa e você tira todas aquelas bolinhas dos resseis. E também foi menos de um erro. Tem vários produtinhos aqui que foram menos de um erro. O que mais? Ah, esse aqui é aqueles cartão pra juntar dinheiro. Então, assim. É dos desafios do dinheiro pra quem me segue no canal, sabe? Vem vinte. Eu acho que deve ver vinte. Esse aqui é de mil. Aqui tem dólar. Mil. Aqui de seis mil. Aqui tem do aniversário. Que você vai lá e desenha. E você coloca quanto que você quer conseguir até chegar no seu aniversário. Você mesmo coloca aí. O valor que você quer. Num pacotinho de aniversário. Tá vendo? No bolinho. E tem muita coisa. E isso aqui também é para ser usado com essa cardeneta. Então, assim. Você junta um desafio no outro. O que mais temos pra aqui? Não sei o que é. Ah! As caixinhas de joia. Então, assim. Eu tenho uma dessa da mesma cor. E eu paguei na minha três e pouco no Aliexpress. E aqui saiu por oitenta e nove centavos. Então, assim. Pra mim. Vou mostrar pra vocês aberta. Como ela funciona. Pra ver se ela tá... Ah! Tenho que montar ela aqui. Depois eu monto ela. Mas só pra vocês verem como ela é. E como você guarda as coisas. E, gente. Ó. Vale a pena. Porque esse aqui é... Esse aqui também é um presente, tá? Esse aqui eu vou dar de presente. Eu acho que tem mais dela. Quando vem nas outras caixas. Ah! Esse aqui também. São as minis... Pra passar na boca. Como chama isso? Mini batonzinhos. Então, assim. Vou abrir. Também esse aqui eu comprei pra me dar de brinde. Um... Que bonita. Como se fosse vaselina. Mas olha o tamanzinho, gente. Muito pequenininho. Eu achei que era maior. É... Mas tá valendo. É... Lip... Lip Baby. Lip Bal. Sei lá. Não sei como falo isso não. Mas, assim. Três e cinquenta. Ficou esse aqui. Mas eu achei muito pequenininho. E essa veio seis. A caixinha do desafio também dos mil reais. Ela é em madeira. E a gente que monta ela. Vou mostrar a foto dela montada. E depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mostrando como é. E é do desafio dos mil reais. Aí você vai colocando um, cinco, dois. E você vai rabiscando. E o bom dela é que você pode reutilizar ela depois. E não lembra o preço. Vou colocar o preço aí. Esse aqui... Ah, tá. Esse aqui são folhas também. São folhas transparentes. Que é pra colocar naquela agenda do desafio. Vou mostrar como é. Aí pra vocês verem. E acho que esse aqui também eu comprei por somar preço. Porque se não, não vale pra muita coisa. E comprei esse. Ele vem por esse estropaco. Que é pra lavar o banheiro. Então assim, ao invés de você ficar subindo a escada. Você, com a mão, você alcança até em cima do banheiro. E o preço não foi caro. Foi baratinho. Mas depois eu coloco aí pra vocês verem. E eu falo se ele funciona. Porque aqui é como se fosse um pegamento, né? Então se você molha, não sei se funcionaria. Mas eu vi muitas mulheres falando dele. E aqui no rosto, quando a gente precisa limpar o banheiro dele, o teto é muito alto. Então assim, eu não vou subir escada. Então com isso aqui, eu comprei mais pra isso mesmo. Então é isso. Essas foram as minhas comprinhas lá na Temo. Gente, eu recomendo. Se vocês não têm o aplicativo, eu vou deixar aí embaixo. Pra vocês baixarem. Pra quem tá na Itália, França, esses países da União Europeia. Vale a pena. Então assim, um beijo e fiquem com Deus.